Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Aninha Campos, adestradora de cães e você está no canal da Cão em Foca Educação Canina. Eu espero que vocês estejam tendo uma ótima semana, cheia de trabalho, cheia de riquezas. E hoje eu vou apresentar para vocês 5 raças que se dão muito bem em apartamento, as melhores raças para apartamento. Mas antes da gente continuar, eu já vou convidar você a se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho, comenta aqui o que você achou, pede tema, dá ideia pra gente e segue a vinheta! Em quinto lugar, começamos com o cão grande mais desafiador, o Golden Retriever. Muitas pessoas têm esse fofão em apartamentos, apesar de precisar de uma vigia maior, ele se adapta muito bem. Mas eu não recomendo que seja um apartamento muito pequeno, porém de médio a grande. Precisa de dois passeios diários, mais ou menos de 40 minutos a uma hora de caminhada. Brinquedos para roer e interagir, educação sanitária, porque eles fazem muito xixi e o cocô é grande. É necessário também o adestramento de obediência, para saber se comportar com visitas e durante os passeios. Tendo amor e paciência, eles serão ótimos companheiros, mesmo dentro de um apartamento. Em quarto lugar está o queridinho Bulldog francês. Esse linduxo de focinho curto é ideal para apartamentos, pois ele realmente precisa de ambientes mais frescos, por causa da sua dificuldade de regular a temperatura. Essa raça não se dá bem convivendo direto em quintais. Também gosta muito de estar entre as pessoas, se dá bem com crianças e precisa de um a dois passeios diários, mais ou menos de 40 minutos, jamais em horários quentes. Dê bastante brinquedos para esse cão roer e faça educação sanitária. Se adestrá-lo, você terá mais controle e educação, pois trata-se de um cãozinho de personalidade forte e bem mais teimosinho, mas ainda assim um ótimo companheiro para apartamentos. Em terceiro lugar está o Maltês. Esse cãozinho é mais agitado, delicado e alegre. O Maltês se adapta bem em apartamentos, mas ele tem uma energia moderada, precisa de um a dois passeios diários, mais ou menos de 30 a 40 minutos. Brinquedos e educação sanitária. Pode se tornar destrutivo se deixado sozinho muito tempo e latir para barulhos externos. Se adestrado, ele é muito inteligente e aprende comandos com facilidade. Se tiver mais de um cão, eles irão brincar muito em sua ausência. E ele se dá super bem com crianças. Cuidado apenas com a possessividade por pessoas. Ele pode se tornar agressivo com a aproximação de estranhos. Em segundo lugar está o Shih Tzu. É um cão mais calmo e muito fácil para manter dentro do apartamento. Com passeios diários mais curtos, de no máximo 30 minutos de caminhada. Ele é um ótimo cãozinho para pequenos espaços. Provavelmente passará o dia todo dormindo, aguardando sua família chegar. Precisa de brinquedos e educação sanitária. E o único inconveniente desse cãozinho é que essa raça é famosa por comer seu próprio cocô. Em primeiro lugar está o Pug. Essa raça é uma das minhas queridinhas. O Pug é um cão pequeno, de focinho curto, que se adapta muito bem em apartamentos. Com um passeio diário de cerca de 30 minutos de caminhada, você pode tranquilamente ter esse cãozinho como companheiro, em espaços pequenos. Por causa do focinho curto, ele não tem um forte poder de destruição. Mas, mesmo assim, precisa de brinquedos e educação sanitária. Também é um cãozinho muito associável. Não te dará problemas com visitas e outros animais se você tiver. Se vocês têm alguma dessas raças, comenta aqui embaixo. Me conta, que eu adoro saber. Um grande beijo e até o próximo vídeo!